O que acontece pessoal? Muitas vezes as pessoas não assistem o vídeo até o final e acabam perdendo a oportunidade de aprender um pouco mais. Então peço para vocês assistam esse vídeo até o final porque eu tenho dicas muito interessantes para passar para vocês. Beleza pessoal? Vamos lá! E aí pessoal, eu uso sempre essa estratégia, está vendo aqui? Adicione agora mesmo e ganhe frete grátis no seu carro inteiro. Só que é um produto muito caro, está vendo? É um PC Gamer de R$1500, eu não tenho necessidade de comprar este produto agora. E está aí, estou tentando tirar esse frete aqui. Tentei colocar mais um produto aqui que seria, que eu já deixei salvo aqui, estou fazendo isso através do PC. Adicionar ao carrinho e aparece a mensagem aqui, ele tem um custo muito alto de frete e não nos permitirá oferecer as melhores opções para o seu carrinho. Aí eu fiz o seguinte pessoal, tem um binóculo aqui, eu tentei colocar duas unidades, está vendo? E não deu certo. Aumentou para 191 frete, está vendo lá embaixo? Então retirei aqui. Eu sou sócio proprietário dessa loja com meu irmão, no interior do Rio de Janeiro. Sempre tento aumentar o meu mix de produtos. Fui colocando em meu carrinho do Mercado Livre alguns produtos e esperei mais alguns dias para verificar se precisava de algo mais. E sempre procuro o frete grátis. Quero comprar produtos que não encalhem nessa época de crise. Estamos investindo moderadamente. Olha só pessoal, no dia seguinte, eu tive a ideia de comprar um produto aqui, ou vários produtos no caso, que era um kit de pendrives para vender na minha loja aqui. E olha só que interessante pessoal, olha o truque aqui, 210 reais, está vendo pessoal? Esse aqui, 188 reais. Eu clico aqui, só para testar, está vendo? Aí apareceu, adicione agora mesmo e ganhe frete grátis no seu carrinho inteiro, está vendo? Era isso que eu queria, está vendo? E olha só, vou voltar lá naquele outro para ver se aparece esta mensagem aqui. Cliquei aqui, ele está mais barato, está vendo? É o mesmo kit com 10 pendrives e não tem a mensagem, está vendo pessoal? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aquele, está vendo? Claro que eu vou pagar 21,77 centavos a mais, mas isso não tem importância, porque eu ganhei frete grátis, está vendo? Adicionei no meu carrinho, está vendo? Vou mostrar aqui para vocês, está vendo? Então, aí ó, frete grátis, vou mostrar aqui embaixo. Então, a dica que eu tenho para passar para vocês é essa. Vai adicionando aos poucos os produtos no carrinho. Outra coisa que eu posso, outra dica que eu posso estar passando para vocês é o seguinte pessoal. Se você tem algum amigo ou algum parente que queira comprar algum produto no mercado livre, faça esse procedimento, entendeu? Porque vale a pena estar pesquisando para ganhar esse bendito fete grátis. Beleza pessoal? Espero ter ajudado vocês. Deixe aquele like, se inscreva no canal e até o próximo tutorial.